Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho partilhar com vocês os meus favoritos dos últimos tempos. Já há algum tempo que eu não trago um vídeo favorito aqui para o canal, é uma coisa que eu adoro fazer, partilhar com vocês as coisas que sobressaíram no mês que decorreu. No entanto, como eu não tenho feito este vídeo, venho aqui fazer um aglomerado daquelas coisas que sobressaíram nos últimos meses e que eu acabei por não partilhar com vocês. Mas antes de começar a partilhar com vocês as coisas que sobressaíram nestes últimos tempos, se vocês gostam deste tipo de conteúdo, deixem já o vosso gosto e subscrevam o canal que assim eu sei que vocês gostam deste tipo de conteúdo e querem ver mais. E para além disso, apoiem imenso o meu trabalho, a divulgação, que é muito importante e eu quero muito crescer aqui nesta comunidade. E não se esqueçam também de me seguir pelo Instagram, porque assim vocês estão ao par de tudo e têm assim uns cosquices da vida da Sofia e tudo mais. Portanto, vamos lá começar com os meus favoritos. Vou começar a maquilhar assim porque é a coisa que eu mais falo aqui no canal. E a verdade seja dita, eu durante a quarentena, que a quarentena acabou pouquíssimo de tempo, eu não me maquilhei, eu acho que me maquilhei uma vez. Aliás, eu lembro-me de contar à minha melhor amiga que eu não me maquilhava há dois meses, me maquilhei durante esses dois meses uma, duas vezes. Foi muito. No entanto, agora a quarentena acabou e eu tenho voltado a usar meus produtos que eu tinha, não experimentei nada de novo, a não ser estes dois produtos aqui. O primeiro deles é um corretor que eu acho que mostrei também num vídeo de compras da Primark, que já não me dão muito bem, mas eu lembro-me de ter comprado este corretor e ter mostrado em vídeo. E este é o corretor da Primark. Ele é o Ultra Longwear Conceal Lightning Full Coverage e com ácido hialurónico. Ele é da PS My Perfect Color. Ele é na cor portelana e eu acho que ele custou 3 euros, 3,5 euros, foi muito baratinho. Eu não sei se ele cumpre o que promete, a parte do ácido hialurónico não tem como saber. A parte do Full Coverage eu não concordo. Ele cobre bem as olheiras, mas não é Full Coverage, não tapa completamente e ainda se nota um bocadinho de preço das olheiras. Portanto, isso não é. Mas ele é um bom corretor. Ele tem uma boa cobertura, ele é matte, ele... Lá está, cobre bem, não é Full Coverage, mas dá um cabelo natural e tapa bem as olheiras. Não tapa tudo, mas tapa bem e lá está. Temos de considerar aqui o preço. Ele custa 3 euros aos 3,5 euros. Portanto, é um ótimo corretor para o preço que é. A embalagem também é boa, não é um escurece, não nada. Portanto, é sim um bom corretor para o preço. Não é Full Coverage, mas é de média cobertura e fica muito bonito na pele. O outro produto é este spray fixador. Ele é da L'Oreal, é o Infalo Magic Setting Spray. E eu tenho coisas boas e coisas más a falar sobre ele, no entanto, por estar no vídeo favoritos. Ele é, sim, um bom spray de fixar, maquilhagem. Ele fixa bem. No entanto, ele tem um pequeno problema, que é o spray. Tem uma bruma muito boa, é muito suave, muito levezinha. Só que, ao carregar, muitas vezes seguidas, volta e meia saem umas gotas grandes que não consigo controlar. E isso já tem um bocadinho, ele é um bom spray, lá está, ele fixa bem. A bruma é boa, mas volta e meia vem uma gota gigante e é a única coisa que eu não gosto dele. Do resto, o cheiro, acho que não tem cheiro. Eu nunca reprei no cheiro disto. Tem um cheiro super suave, super ok. Portanto, olhem, é um bom fixador. Ele custou, se não me engano, 3 ou 14 euros. Ao preço está super ok. Fixa bem, só tem aquele senãozinho, mas acho que dá para controlar super bem. Não estraga a maquilhagem, vou lá com o dedito, tiro o excesso e fica tudo ok. Ele diz que é long lasting. Eu acho que sim, ele faz durar bastante bem a maquilhagem. E all the matte finish, também concordo. Ele mattifica super bem a maquilhagem. E lá está, faz com que a maquilhagem dure bastante tempo. De skincare, tenho um creme de mãos da Cosmia para vos falar. Como dá para ver, eu tenho usado bastante este creme de mãos. Eu que me tenho salvo nestes tempos de pandemia, porque eu uso bastante álcool em as mãos no trabalho, para desinfeitar-me de todos os clientes e tudo mais. Então, eu tenho as mãos bastante secas por causa do álcool. E então, este pequenote tem-me ajudado bastante nisso. Este é o Cosmia Hand Cream SOS Damaged Hands. E sim, ele é bastante hidratante. Ele, como é da Cosmia, é da marca da Ochan, da marca branca deles, tem um preço super acessível. Eu não me lembro se foi... Ou acho que ele não chegou a 2€. Ou 1,99€, ou 1,59€. Por volta disso, não me sei dizer ao certo. Mas é um bom creme para o preço que ele tem. Ele é bem gostosinho de se pôr nas mãos. Não é assim muito espesso. Ele é bem suave, bem cremoso. Dá para espalhar super bem. Absorve super rápido nas mãos. E ao mesmo tempo, hidrata muito bem a pele. Em 2 dias, eu tinha as mãos horríveis, muito, muito gritadas. E em 2 dias, elas passaram a ser as mãos mais bonitas de Portugal, basicamente. Portanto, estão a ver que é um bom creme. E sem dúvida que quando este acabar, eu vou comprar outro, se tiver a oportunidade. Porque acho que vale totalmente a pena. E mesmo que as mãos não sejam gritadas, como as minhas estavam na altura, acho que volta e meia a aplicar este creme não faz mal nenhum. A nível de comida, eu tenho comida imenso. Línguas de gato, que eu não tenho aqui nenhum pacote para lhes mostrar, porque, entretanto, acabei e não lembrei de guardar o pacote para lhes mostrar. Mas também o pacote não é muito importante, porque eu como línguas de gato de qualquer marca. Normalmente, compro de marca branca, porque é mais barato. E para mim, sabe. Igual, portanto, línguas de gato foi uma coisa que eu me refugiei um bocado nesta quarentena. Não é a melhor coisa do mundo de todo para a saúde, por causa que tem muita gordura, tem muita manteiga na sua composição. No entanto, são boas. E a Sofia não conseguiu controlar e comeu muitas línguas de gato. No entanto, para se redimir, o que é que a Sofia fez? E agora vou deixar de falar em terceira pessoa. Eu comprei uma espécie de granola. Que não é granola porque não tem frutos secos. Porque eu não gosto de frutos secos nos cereais. Portanto, não se chama uma granola, mas chama-se Moesley. Eu acho que é assim que se diz. Perdoem-me se eu estou a dizer mal, mas realmente não sei como é que isto diz. E acho que nunca ouvi ninguém a dizer esta palavra. Portanto, perdoem-me. Mas eu comprei este daqui. Esta é ainda a minha primeira embalagem e eu uso bastante para o meu pequeno almoço. Este é o Moesley da 100% com 4 cereais corocantes para pequeno almoço e lanches deliciosos. E 60% são cereais integrais. É uma embalagem de 500g. Custou 2,90 se não me engano. Não ao chão. E isto é basicamente flocos de abeia integral, flocos de trigo, cevada e centeio. Pronto. E também tem açúcar e coisas que não são assim tão boas. No entanto, se eu for a dever aqui as calorias por 100g, que não se consome 100g de uma só vez. Tem 447kcal, que deve ser menos, mas pronto. E tem 14,7g de lipids, que não é mau. E tem 19g de açúcar, que também podia ser melhor. Mas não é das coisas piores que eu vejo por aí, porque eu vejo granolas com muito, muito açúcar e muita gordura. E este é o melhorzinho assim no mercado. Não tem óleo de palma e tem um alto teor de fibras devido aos seus cereais. E eu tenho gostado bastante deste Moetley. Lá está. Eu uso, eu como aliás, com iogurte grego de Sarchatela. A minha combinação preferida é iogurte grego com este tipo de cereais. E eles são muito gostosinhos. Eu gosto muito de comer com iogurte. Lá está. E definitivamente, quando este acabar, eu vou comprar outro. Vou tentar ver uma opção ainda mais saudável, com menos gordura e menos açúcar. No entanto, se eu não encontrar, vai este outra vez, porque lá está. Foi o melhor que eu vi no mercado até hoje. Como eu estou em processo de mudanças, se vocês acompanham aqui o canal, já sabem que eu tenho alguns vídeos. Dois, no caso, de moving vlogs. Se vocês têm curiosidade em ver, passem por lá para ver. Eu vou deixar aqui nos cards. Eu tenho comprado móveis e coisas de género para a casinha. Não muita coisa, porque há coisas que ainda tenho que tentar fora. Está um processo um pouco lento, porque temos outras coisas no meio das mudanças para fazer. Tipo, trabalho e faculdade, coisas de género. Agora já há menos faculdade. Mas, pronto. Não estamos a 100% das mudanças, porque temos outras coisas pendentes para fazer. No entanto, tenho um favorito de caso. Que é uma coisa super simples, mas que eu estou muito contente. Que é este espelhoco aqui. Que eu não vou assim mostrar, porque vocês vão ver o reflexo. Mas tudo isto aqui é espelho e tem esta armação aqui. Super giro. E tem aqui esta base. Ele é bem grande. Deixa eu ver a minha cara. Ele é bem grande. E eu estou entusiasmada com ele. Porquê? Porque eu nunca tive um espelho assim tão grande para maquilhar. É verdade. Só tive um daqueles armares assim para maquilhar de pé. E eu, como não gosto de maquilhar de pé, não considero aqui um espelho para maquilhar. E, portanto, eu comprei este do Ikea. Ele é do Ikea. Ele custou 14 euros. Um bocadito carote, na opinião do meu namorado. Eu achei ok, até porque eu o comprei. Ele é bastante pesado. Tem uma estrutura bastante boa, na minha opinião. É preto. Quem não gosta de coisas pretas? Eu adoro coisas pretas. Portanto, estou muito contente com este espelho. Dá imenso jeito. Posso colocar aqui totós e coisas do género que eu costumo pôr aqui no espelho que ele está ali na minha secretária. Estou bastante satisfeita com ele. Estou muito contente. É muito grandinho. Dá muito jeito para maquilhar. 14 euros no Ikea. Eu gostei bastante. Se vocês não há procura de um espelho também grande e que dê para colocar na vossa secretária, e sim em preto, tem esta opção no Ikea. Também vou deixar os links na caixa de descrição das coisinhas que eu vou encontrar para vocês terem acesso fácil às coisas, caso tenham interesse. Também tenho um produto de tecnologia para vos mostrar. É verdade, tem uma coisa que eu já comprei há alguns meses, mas tenho usado e adosado. Que é este ovinho aqui. Eu chamo-lhe ovinho porque tem esta forma aqui. Mas, na verdade, estes são uns fones sem fios. São uns fones Bluetooth, tipo AirPods, mas muito mais baratos. Eu adoro estes fones. Estes fones são da marca Key Life, que lá está. É outra marca branca da marca Oxã. E, realmente, as coisas da Key Life, que é a marca branca deles, lá está. São... Têm uma boa qualidade. Tenho outras peças da marca deles, assim, e gosto bastante de outro domésticos. E resolvi arriscar quanto aos fones e foi a melhor coisa que eu pude fazer. A forma deles é assim, bem pequenina. Não tem aquele coisinho para fora. Encaixa-se assim na orelha. E esta parte aqui, onde está rodeada, é touch. Ou seja, eu toco neles e, conforme o toque que eu lhes dou, ele pausa, retoma o vídeo ou o som. Aumentam ou diminuem o volume e, também, passam de faixa à frente ou atrás. E a melhor parte disto é que eles custaram apenas 30€. São super cómodos. Encaixam super bem nas orelhas. Eles, para além da borracha que vem aqui encaixadas com eles, vem com mais dois tamanhos. Ele encaixa super bem na caixinha, no ovinho para carregar e eles são ótimos, ótimos, ótimos. Eu recomendo totalmente, se vocês estiverem à procura de uns fones sem fios, que deem tanto para Android como para iPhone. No meu caso, eu sou Android e eles funcionam super bem. Eu acho que tem outros fones de Bluetooth e este dão tipo 50-0 aos outros. Sem super dúvidas. Eles têm uma autonomia fora do ovinho de 3 a 4 horas e eu já comprovei isso há imenso tempo. E o próprio ovinho carrega os fones para aí umas 3 ou 4 vezes, sem precisar de voltar a ligar à ficha. O que é excelente. Principalmente por 30€. São, realmente, uns fones muito, muito bons. E recomendo imenso, se vocês vêm à procura de um produto assim, passem pelo chão ou encomendem online, também dá. Porque acho, sem dúvida, que são uma ótima escolha. Estão sendo discretos porque eles encaixam aqui, ficam aqui e se poserem, no caso, as raparigas, que é mais fácil, porque o cabelo à frente não se vê. Está tudo ok. Então, olhem, super recomendo. Para o entendimento, são tantos que eu não estou olhando à espera. Portanto, podem ver que eu estou super babada. Eu tenho ousado imenso e tenho zero razão de queixa. De produtos físicos que eu tinha por falar, foi isto. Mas tinha aqui algumas coisas que não são físicas para vos falar. Uma delas é o novo álbum dos Black Eyed Peas. Que eles votaram em força, em grande e com muitos bons sons. Adoro todo o álbum, é super mexidinho. Tenho também uma música dedicada ao Covid-19, que também é bastante bonita. Assim, eu não sei falar muito sobre músicas, mas é realmente um bom álbum. Eu identifico-me imenso com o tipo de música que eles fazem. São super alegres que é o tipo de música que eu gosto e todas as músicas estão ótimas. Se vocês não sabiam que eles tinham regressado e gostam também de Black Eyed Peas, podem ir ver o novo álbum deles, que eu acho que está excelente. E como estivemos de quarentena, a Vinícius só tem séries para vos falar. Eu tenho quatro séries. A primeira delas é Toy Boy, que é uma série espanhola. Que muito sucintamente é um rapaz que era stripper e da bailarino. Que foi preso por um homicídio que ele não comeceu. E a história começa quando o seu caso voltou à baila com uma nova advogada a pegar no caso e tentar resolver o mistério. A advogada acredita nele que ele não cometeu crime e a história está muito, muito boa. Tem romance, tem ação, tem crime, tem violência, tem sexualidade, tem muita coisa boa. Os atores são ótimos também, eu gosto de ver. Apesar de ter todos estes componentes de violência, etc. É uma série que se vê muito bem, levezinha, que não tem assim... Apesar de ter violência, não é nada muito gráfico, muito visual. Não há tipo sangue a torto e direito, que é uma coisa que eu não gosto. Portanto, se vocês gostam deste tipo de séries que têm muita coisa à mistura. E que é uma série bastante completa, com muito boas personagens, com uma história muito boa. Eu aconselho-vos vivamente a ver em Toy Boy. Ah, eu esqueci muito de dizer. Todas as séries que eu vou falar estão disponíveis na Netflix, ok? Também vi a segunda temporada de El Dragón, que é uma série que eu já falei aqui no canal também. Que é uma série mexicana, em que a personagem principal tenta tornar um negócio ilegal, de transporte e produção ilegal de cocaína, de uma coisa legal, através de negócios à parte, empresas fantasmas, com uma equipa excelente. Já tinha dito também que a personagem principal é super inteligente, em termos de economia, e de oportunidades e tudo mais. Eu gosto imenso de ver também esse aspecto na série. E esta segunda temporada focou-se mais na produção de uma substância que não é porjubição para ninguém. É uma droga, mas que não tem efeitos escondários, não tem ressaca. Portanto, não tem efeitos escondários, nem tem ressaca. No entanto, não é bem isso que se vê, mas isso já faz parte da história. Estou lá aqui spoiler. E também tem muito amor pelo meio, coisas que eu não estava nada à espera. É uma série muito boa de se ver também. É muito envolvente e a história também está muito bem construída. Os atores também são ótimos, fazem um papel extraordinário, são excelentes atores mesmo. E toda a inteligência, por assim dizer, envolvida na série, a sexualidade e tudo mais, faz com que seja uma série muito boa de se ver e recomendo imenso. Eu sou suspeita porque eu gosto muito de ver séries relacionadas com drug dealers e cenas do género. Mas eu acho que é mesmo muito boa. Não é igual assim muita droga, mas é no ramo desse negócio e para fãs desse tipo de coisas é uma ótima série. Estou a ficar sem bateria, que bom. Vou ter que trocar a bateria e isto vai, se calhar, ficar com um ângulo assim um bocadinho diferente. É porque vou ter que mexer na câmera, portanto perdoem-me. Bem, de volta. Outra série que eu os quero falar é uma série inglesa, americana. Não tenho nem certeza agora, não lembro. Mas bem, chama-se You, em português, Tu. E eu comecei a ver esta série porque estava assim numa vibe mais romântica e tal. Só pelo nome ser You, quer dizer que é uma pessoa que está dedicada a outra pessoa. Só que para além de seguir isso tudo, tem mais uma coisa que, assim, ficou top na série. Eu não estava à espera. Se calhar porque eu não estava à espera que eu acho que a série ficou mesmo muito boa. Eu não vos vou contar o que é porque para mim foi um elemento de surpresa e eu gostei imenso. Eu também vou guardar este elemento de surpresa para vocês também descobrerem caso tiverem a entrei. Em mais uma daquelas séries que a história está super bem construída, os atores também são excelentes e cola. Dá para colar. É uma série que cola. Eu até gostava de contar-vos mais sobre a série para vocês perceberem, mas vai dar spoiler, então mais vale nem dizer nada. Se vocês gostam de romance, mas que não seja só romance, porque a personagem principal é um bocadinho... não vou dizer. Vou ver, ok? E o Netflix tem duas temporadas ainda e estão as duas ótimas. Mas, portanto, já, vou deixar assim no ar, vão ver, vai valer a pena, pois digam-me se gostaram ou não. E a última série, foi a última que eu vi, que também é mexicana, eu gosto muito de ser em espanholas ou em espanhol, que é Control Z, que é uma série adolescente, passada principalmente no secundário, no 12º ano, em que são revelados os segredos de alunos, que são os populares da escola. E isso faz, assim, um grande rebeliço. Temos uma personagem principal que tenta descobrir quem é que é a pessoa que está a divulgar os segredos, ao mesmo tempo que tenta também esconder os seus segredos. A personagem principal não é uma personagem normal, é uma personagem que tem alguns problemas a nível familiar e também a nível do seu psicológico. E isso é que também torna a série mais interessante, ao ver se ela envolver com outros personagens que são alunos da escola, relações com quem não estava muito à espera, outros comportamentos que eu não estava nada à espera. E é uma série que envolve também alguma violência, mas também envolve sexualidade, envolve... Lá está a dicotomia, verdade, mentira, que é uma coisa que não é muito explorada, mas que está muito interessante naquela série. Não é muito explorada nas outras séries, naquela é bem explorada, porque lá está, é esse o modo da série. Só tem uma temporada, vê-se muito bem, os episódios são 30 minutos mais ou menos, portanto, que leviam-se a correr. E, sinceramente, é uma ótima série. Eu acho que não tem, assim, quase visibilidade nenhuma, porque eu não vejo ninguém que fala esta série em lado, lado nenhum. Portanto, eu acho que é uma série boa. Não sei se vai haver-se com a temporada, porque ficou assim meio... Será que poderá haver? Será que não? Mas, se as pessoas gostarem, provavelmente vai haver uma segunda temporada. Portanto, eu aconselho-vos a ver, se vocês gostam da série, assim, juvenis e também em espanhol. E, pronto, eu já falei demasiado. Como este é um vídeo de favoritos dos últimos tempos, não é só de um mês, tem muita coisa aqui. Claro que, se calhar, há outras coisas que subsaíram, que eu não me lembro. Portanto, não devem ter sido assim tão importantes. Talvez só numa quinzena ou outra, não importa. Não sei, não me lembro. Mas, pronto, terminou por aqui o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram, deixem o vosso like, de apoio e subscrevam o canal, que assim ajuda imenso aqui o meu trabalho pelo YouTube. E assim, eu sei que vocês gostam de entrar com mais vídeos. E sigam-me também pelo Instagram, que é para estarem sempre a parte de tudo. E, com isto dito, eu vou-me despedir. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vemos no próximo vídeo. Tchau! Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau!